Ah! Uma carta! Olá, amiguinhos! Ah! É o convite da festa cor-de-rosa! Ah! Vai ser tipo assim! Yay! Legal! Eu vou me vestir agora! E aí, o que achou? Não! Flamingo não é uma boa ideia! Hã? Não gostou? Tá bom! Você gostou dessa? Ah! Não! Claro que não! Essa é perfeita! Olha pra ele! De novo! O que achou agora? Uau! Fantástico! Mas o carro não é rosa! Nós não vamos nesse carro! Ah! Eu já tenho uma ideia! Que tal enfeitarmos o carro? É! Boa ideia! Isso vai ficar incrível! Uau! Ficou perfeito! Deixa o like! Ei! Vamos pra festa! Vamos lá! Uau! Uau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí